Oh, estamos online por mais um dia de Call Home 1. Só tem os spoilers aqui nessa tela. Nossa, eu ando um passo pro lado. Tenho a primeira batalha. Então, na última jornada de Salve o Mundo da Vida, eu passei na Vila dos Capas. Aqui no caso tem tipo a Nitoria aí na frente, que é uma das Capas. Aí as fadas roubaram lá as coisinhas. As roupinhas de ficar invisível. E aí depois... Eu tive que ir atrás delas na Vila dos Iokais lá. Acho que ainda não é a Vila dos Iokais, é a Vila dos Pássaros lá. Eu esqueci o nome. E hoje subir mais a montanha dos Iokais e ver o que nos aguarda lá. Provavelmente mais treta hein. Ainda fera eu ia fazer stream. Mas aí tem um cara que eu gosto que faz speedrun de Pokémon e tal. E aí ele tava jogando... E aí ele tava jogando... No Latsugo, o Eevee e o Kachou. Ele jogou tipo, do começo ao fim, demorou umas... 9 horas mais ou menos pra zerar o jogo inteiro. Eu sei porque ele desviava do... De qualquer treinador que aparecia. Não capturou muito qualquer mão selvagem. Até que deu um sofoquinho pra ele. Mas provavelmente só por causa disso. Porque ele não ficou capturando tudo que vinha na frente. E é estranho no Latsugo que... Parece que... Dá mais XP se você... É... É... Capturar os Pokémons grande e pequeno lá que tem um bônus de XP. Do que... É... Batalhar os treinadores. Mas o que mais demorou pra ele foi no... No Koga. Que o Koga precisa de... 50 Pokémon pra... Pra você poder enfrentar ele. 50 espécies diferentes. Aí ele chegou lá, não tinha capturado quase nada. Ele ficou tipo, ah... Vem, eu vou ter capturado 50 Pokémon. Só que aí ele foi ver... Ele achava que eram 50 Pokémon, mas... Não importava... A espécie, assim. Mas eram 50 Pokémon únicos na Pokédex. Aí ele... Perdeu mais tempo ainda. Ele até que gostou do jogo. Ele preferiu... Gostou mais dessa... Do Let's Go do que da... Do Saimun. Mas... É... Ele reclamou bastante desses requerimentos de Ginásio. Tipo, por exemplo, você... No primeiro Ginásio, você é obrigado a... Você pegar um Pokémon... De água ou de grama pra enfrentar... O Brokk. Aí depois ele ficou brincando um pouquinho no... No pós-game. No pós-game não tem muita coisa. Tem tipo... Os Master Trainers. Tem... Uns dois treinador... Uns três treinadores secretos. O Rematch de... De Ginásio. E é isso aí. Capturar os 150 Pokémons. Porque só tem os da primeira geração. E o Meltan. E o Meltan. Olha que divertido. Estou esperando uma pessoa... É... Me entrevistar aqui... Com ajuda da... É... Ah, é tão chato. Eu não sei... Quem que é. Você acha que eu posso perder? É uma batalha de Puppets. É uma batalha de Puppets. Iis. E aí 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 Nossa Deu a doido e joga feio Ah Vamos esperar que ela fosse me dar um quick attack E aí 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 Outro streamer que eu vi não Não gostou muito por causa da Toda casualização que fizeram Do Let's Bloom Era o que a gente ficou reclamando nos vídeos lá Do Let's Bloom Ah, porque aqueles caras tiraram O negócio de se enfrentar Pokémon Selvagem Tudo bem, você pode até Deixar o modo de capturar de lançar Pokébola Pra deixar mais Inversivo Mas tirar o Negócio da De enfrentar os Pokémon Selvagens Meio triste Ah, eu nunca ganhei Porque essa foi minha primeira partida Ah, obrigado Eu vejo bastante gente indo pro Templo Moria recentemente Você parece ok, você pode passar por aqui Ok Como que eu parece ok? Vamos ver Vamos ver alguma Vamos trocá-la Chinesa Chinesa Conecas são bonitinhas, não são? Deixa eu ver essas bonecas Ok Tens 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 Uou! As molecas parecem meio overlavered, além de elas seriam chamadas de fofinhas pelas brolas Moria Shinshu Que é um Moria Shinshu Esse item de cura Olha, é um revive Uma coisa é que o Pikachu e o Eevee estão super adoráveis Você viu uma boneca da K-100? Primeiro, ela deve estar por aqui Essa pedra parece ser quebrável Hmm, onde eu já vi pedras assim? Templo Moria Templo Moria Chegamos no Templo Moria Espero que eu não seja recebido por uma batalha por conta Ah, você está visitando aqui também? Era possível pra mim que chegaram aqui são e salvo graças as minhas bonecas Olha só Exímio treinador de bonecas Ah, Nabinha, é você Faz um tempo Você lembra de mim? Eu ouvi dizer que você está em uma jornada, mas não sabia que você viria pra cá Essa é minha casa, é um bom lugar, não é? Sanai, você convidou a Shumano Sim, senhora Senhorita Kano Essa é Nabinha do mundo de fora E agora elas estão em uma jornada para resolver o incidente Para retornar para o mundo de fora Parece familiar, não é? Entendi Tem, é Tem alguém que vem do lado de fora do Da borda, além de nosso Interessante Tenho bastante pra discutir com você Não, senhorita Kano Deixa eu brincar com a Nabinha agora Ei Nabinha, vamos ter uma batalha Então você está pronta? Mesmo que você não esteja, eu estou Então nós estamos bem já hoje Eita, nível 38 Errei Pelo menos acerta mais do que uma vez Invocar Esse pdf aumentou em 2 stages Ixi Acho que eu tenho meu golpe de Treha Opa Tomaremos super defensivo Vou tentar absorver a energia dela Opa Primeiro socorros Ai meu deus Ai lá vem Mal posso esperar para Ter uma diversão Arco iris da sorte Ah que golpe bom Speed aumentou em 2 stages Ahhhhh Ahhhh Evasivo aumentou em 2 stages Não estou gostando do que ela está fazendo Vai me matar de terra essa arena Errou, nooo Só no momento evasivo, por favor Precisamos Não é feito Não é feito Não é feito Não é feito Opa! Precisão! Errei! Muito bom! É, uma hora acaba essa luta. Opa! 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 Ótimo! Tudo que eu queria Perder a minha == doch〈 E como? Opa! judíno! Opa! Opa! fs! Opa! Ah, ótimo esse foi O equivalente ao Volt Switch Bom, vou acabar com os PP dela Vai ser o jeito Espero que já tenha acabado Espero que seja novamente evasivo Tá um crítico pra... E ela me dá um crítico Muito bom Deu o Flint, obrigado Um já foi, faltam dois Acho que a Marisa vai ser mais rápida, então vou usar esse gol Uh, amado Boa, 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 boa Falta um Aham Falta um também pra eu morrer Hum Vai, outra cidade Não morra, please Tudo bem Tudo bem Tá tudo tranquilo Ai ai Tchau Tchau Isso é só o review Hum, hum, hum Curar eu acho que não vai ajudar muito, tem que revivir mesmo É ela porque eu sei que ela tem um golpe de perdidagem Aeeeeee Derrotei a Sanai Ah, eu perdi, você tá ficando melhor em usar as bonecas do que antes Tenho certeza que você tem um talento Obrigado pela batalha, foi bem divertido Por favor, leve isso de agradecimento LUVA DE SUPER PODER Essa é a luva de super poder Se tem uma pedra no caminho, você pode esmagar em pedacinhos dessa pedra Descione do menu de que itens Ou você pode olhar pra pedra e esmagar, sua escolha Ah, certo Tem uma pedra que... desse tipo no... no... é... A base da montanha, você deve tentar a luva nisso Aí vai ser muito mais fácil de chegar aqui É bem conveniente, não é? Tá certo, Lady Kano É... O povo que... Reza... Pode vir aqui voltar mais fácil Sim... Bem, não tem muito mais o que fazer além de relaxar Você não sabe pra onde ir? Hum, nem eu Por que você não explora? Por que você não explora? Tem várias coisas pra descobrir de um ganso aqui Tem várias coisas pra descobrir de um ganso aqui Você quer retornar pra fora? Vou... Considerar... Te dar essa chance de você me derrotar Hum... Veja bem Não era isso que eu queria Injustiça Tiveu 48 ainda... nem ferrou na rua pra gente tá... tão cedo Olha a sua aqua Olha a sua aqua Olha a garota sapo E usou o Protect Ah não... Ah não... É essa Billion maldita não... Tudo bem... Não tava pretendendo ganhar mesmo Tiveu... 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 Viva, todos derrotados. Ah, ótimo. Achei que ia voltar lá pra longe, mas é aqui, ó. Uma cura. Olha, um reviver. Pra compensar o que eu gastei. Primeiro 12 se curve, depois bata duas vezes e se curve de novo por último. Fiz isso certo? Isso pode... É... Levar a fúria dos deuses se eu não fizer certo. Tem muita coisa de... Tempo japonês lá. Eles tem os templos de Shinto. Eles visitam, jogam a moeda, bate palma, etc. Deuses que vieram de... Pra Gensoku, a fé humana é algo tão fraco. Tem outra deusa nesse templo, mas ela não aparece com frequência. E tem o Lorde Toho, que tipo... Coisas esquecidas vão parar em Gensoku, né? Um universo... meio que paralelo ao nosso. E aí, alguns deuses também vão parar lá, porque eles param de ser reverenciados. Deu triste isso. Estou guardando aqui, mas... Acho que não tem... Tem aqui de má fé. Ah, chato. A deusa que mora aqui está encorajando a revolução industrial. Ela traz... É... Conhecimento científico de fora. E aí... É... Arrumamos no estilo K, pô. É perfeito. Sabia que esse... Esse templo, esse... E o lago... Se vieram do mundo de fora, juntas? Inacreditável, não? E um baxilha majestico. Só de army da meda. Esse aqui é um baxilha. Esse aqui tem uns... Uns bichinhos especiais. Olha... Saringo. Saringo. Saringo é do último Touhou que esse jogo... Acompanhou. Nem... Não lembro o número de fora, mas acho que é tipo... 15. Último que saiu, saiu... No final do ano passado... Que é o 16. olhe, а se eram... Se eram cago de energia... Se eram cago IBM... A gente favorável. Ah, não estou a fim de procurar alguns itens e a gente vai para outra área. Ah, tem algumas coisas ruins na terra também, eu sou um coelho da lua. É, matar um tempo e ter uma batalha comigo? Bora né, batalha. Opa, quase derrubando o botão. Que lâmpago roxo. Destruction. Resistência. Hum. 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 Seiram, mandou o Seiram Dá pra ver que ela é meio zap zap Mas eu tenho o poder da terra Não deu muito dano É, os soquinhos estão mais fortes do que da Lua Você é muito bom pra estar lutando contra um coelho da lua Pena que eu sou só um coelho Os coelhos da lua são muito mais fortes Mas ir pra lua é difícil, sabia? Passagem Kayan que conecta a lua Até aqui tem um É, faz isso uma história diferente Só tem a outra lá Com certeza que Vai querer me enfrentar também T.M. 92 Prisão congelada Parece um toque bom Ninguém aprende Isso aí Intruso Intruso Você sabia que veio pra uma frente militar Não sabia? Agora fique quieto e deixa eu te punir T.M. 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 T.M.. T.M. 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 Tchau, tchau. 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 Deixa eu falar com outro coelho da lua, criatura. Eu tenho que falar de novo. Não, acho que eu ainda não vou pra lua. Que tristeza. Meu sonho é ir pra lua. Olha a Sanai. Deixa eu checar meu... Minha lista de... De jogos... Eu tô roubando. Tá do mesmo jogo da Nitori. Minha lista de... Tão... Tão... Que da Niki no Jogo do... Tchau. 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 Eu não lembro se eu... Se eu pego depois algum jeito de... Subir Cachoeira ou seja... Barreira Nitoral ou seja... Pedra dos Deuses... Aumenta a duração de qualquer clima. Engraçava que tem... Tem item pra clima específico e tem item pra... Tipo item geral. Eu imagino que o item geral... Deva dar menos turno, mas... Só um palpite. Ah, e aqui no centro do... Da ilhota tem um... Pequeno templo... Estranho... Pará... Será que tem alguma coisa? Talvez agora não tem nada. Tão de volta pra... Para o Lard... Não sei se é o tempo de eu botar lá... Ui.. Ui... 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 Vamos... E... Quem sabe que está atualmente com um acidente. Estamos reforçando as seguranças com um acidente. Obed. Eu odeio a Saki. Por favor, não deixe as coisas muito difíceis para nós. E a boneca da Misty canta uma cantiga de ginário durante a noite. Quer ouvir? E... Depende só se ela... Não me matar. Ela imune a golpes de vento. Imune a golpes de vento, provavelmente imune a golpes de terra. Vou ter que usar a golpes de dark mesmo. Ela tem resistência. Ela tem tipo 3 Misty. Será que ela não manda os 3 de condutório em forma? Será que ela manda os 3 de condutório em forma? Que as mandíbulas nas costas da minha cabeça vão te pegar. Eita. Mandíbula, moça. Eita. Tá muito louca. Mas pensando bem... O design dela parece... Tipo... Aqueles bichos que tem... Por causa do lacinho. O lacinho parecia uma boca. E pensando bem, tem um Pokémon que... Tem um design parecido. Sabe quem que é? É o Mawai, da terceira geração. Ah, só brincadeira. Só um lacinho. Perdoe, ok? Tudo bem. Você pediu... Desculpas. Eu aceito. Ah, eu vi você no jornal. Eu não tenho bonecas. Só estou interessado em danaco. Ai ai ai. Posso dizer que você é um mestre. Vendo que você chegou em um lugar como esse. Ai vou eu. Não, não. 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 É... Treinador. Mano está causando um problema na montanha. Esse vai ser o título do meu novo artigo. É... Nessas horas usamos os itens em Damako. Quem controla o item, controla a partida. Cultina de fumaça. A combate. Acho que a gente não viu ainda a combate. Mas ela é tipo... É... Aquela linda do... Coisa que fica no lago da morte. Da morte em si. Ai atravessa junto com as almas. O mundo dos mortos. Não é bom. Você é bom em usar itens? Não deixa as... Invenções na sua... Na sua mochila chorarem. Ok? Eu sou bem... Confessando eu sou bem ruim em usar itens. Mas até que eu estou usando essa parte. Ufa! Mais que terminei o manuscrito. Estou assistindo bem. Que tal uma batalha? É... Ingo Shinobu. Olha no canal. E deixa eu acessar... De novo, derrotado. Ah, meu manuscrito terminado estava sendo segurado por aquela boneca. Destruído. Não, esse é o meu fim. Veja bem. Eu tenho que andar com cuidado para não encontrar nenhuma boneca. Você acha que seria melhor ter combado alguns Tarismans? Eu concordo. É porque eu acabei de achar alguns. Gelei a nevoira. A nevoa. Levoante. Vamos usar a Kokoro, faz tempo que ela não tem um destaque no nosso time. Saia, saia. Eu teria medo de um fantasma assim? Eu acho que eu não teria. Eu acho que olha só. Eu voltei. Bom. Enquanto eu estou dizendo que você deve sair. Não tem nenhuma razão para ficar aqui. Verdade, eu acho. Vamos para o outro lado. Eu tenho que me certificar que eu andei 100% do mapa. No. Estadíssimo. Estadíssimo. Aagogue. Neco. Tem tempo que você pudesse de alongar com uma garota. E aí E aí Adoro Uma boneca usada pulou mais rápido, é tão rápido quanto ai 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 Ai, eu fui tristeza ai, eu fui tristeza ai, eu fui tristeza Ótimo. Sem bonecas, por enquanto. Segredos Mortais. Não sei porque de Segredos Mortais eu lembrei que os dois, o Douglas e o Danilo estão pensando em combinar de assistir Animais Fantásticos. Animais Fantásticos, Segredos Mortais é a mesma coisa. Amanhã seria, tipo, hoje. Provavelmente esse vídeo eu vou colocar segunda-feira. Normalmente você fica assustado por um espírito vingativo. Tem que usar força contra alguém que não está. Ai meu Deus. Esse está mais feio. Esse é um. Ele é meio feio. Então... Lid por Hitch. Não. Então, o efetivo me paralisou. Mas eu não sei, eu não to muito com boa vontade de assistir os animais cinematográficos os dois. Primeiro porque eu não vi o primeiro, segundo que eu vi gente falando que é meio meh. Ah, só uma piada, eu não tentaria pegar a sua vida, e segundo que eu não sou muito fã dessas coisas de Harry Potter, extras, 7, 8 filmes que eu até gostei, acompanhava na época, era um jovenzinho, cresci com eles, essas coisas extras dos animais fantásticos, as coisas do você sabe quem, meio desinteressada. Espelho de bronze, será que da pra vender um espelho de bronze? Quando os status da boneca opostos forem mudados, o boneca que estiver segurando isso vai refletir as mesmas mudanças de status. Esse item é meio roubado, dependendo de quem você enfrenta. Satan, não deixe-se-lo, não deixe-se-ko. It's like. Boa noite, que assustador! Phantasma Taga Ataca. Kana? Quem é Kana? Quem é Kana? Quem é Kana? Quem é Kana? Corta quem é Kana, porque ela já foi derrotada Ué, Kana? WTF é Kana? Sua força é assustadora Fui Oi, oi! Saudações devem ser sempre altas, isso aqui é o Comedice Hi, hi, hi Escada Me dê o seu corpo Jesus Evo negativo Tapa level up Up de boneca pequeno Bresilha de Onyx Vamos lá pro andar de cima Ah não Essas rodas de novo não Se eu vencer você vai me dar a sua boneca Tem a boneca mais forte de todas as rodas Bem, se você tá tão ligado com a boneca porque você não solta ela O que? Não Eba, saída Talismã Pedras Tres Tres Treinador Que tal fazer Pegar mísseis customizáveis Tapa Tapa Chica Chica Mudou rica Ela é Chica E outra rica Belinda Não Tres Mas não Não Nós somos responsáveis por nenhum dano causado pelas mísseis É assim né Depois do dia eu meti isso Omg pediu pra gente Segurar todas as puppets Eu não acho que nós podemos fazer isso Porque não tem várias delas Grande lago do sapo Não, sapo do gigante sapo Fácil de se perder, você foi avisado O sapo não está me deixando ir pra lá As puppets são boas Nada, não tem nada melhor do que A sensação de escalar até o topo Eu ainda tenho mais pra ele E aí vou eu Boa sorte filho Você não está com medo de mim, sério? Eu só quero um pouco de mochi Não sei se eu sou muito fã de mochi Ah não Ah não Então o monitoramento está indo bem O centro do geyser no subsolo está por perto Então não deixa a sua guarda baixar Entendi Se tivermos que usar força vamos usar Você é tão quase como um líder Eu vou embora em breve, ok? Eu continuo dizendo que eu não sou tipo líder Eu sou uma líder Olha Nós ainda temos várias coisas pra fazer Vocês fadas, podem de brincar por aqui Isso é tão fácil de cuidar Quem são essas moças que eu nunca vi na vida? Mas eu vi que tem uma Centro Pokecuras Talismã, Magatama Um monte de item Tante coisa Pessoal, eles Algum tem Quem encostou Cabeça pra baixo No céu E mais eu caio do que o Manus Nessa área Outro revive Outro revive Vamos ver se eles aprenderam algum Goku bom Esse golpe é bom Mas não sei se é bom nela Ah lá de luz Eu não tenho golpes de luz ainda Não sei se é bom Não sei se é bom É só o 3 efeito Ela é só muito teto Nossa, ela... Nossa Vai ficar nojenta Quase de Soprana, mas... Tem um pouquinho... Tem 100% de precisão Vamos zerar a capa 10% de chance de paralisar o inimigo Esse poderzinho é forte Espera a metade do HP Queima de Heavy Fog Aumenta o golpes do Dark Aqui Não vai nada mal Não vai nada mal O resto está bom. Agora está bem mais equilibrado no nível 2. Nós somos à frente de liberção dos bonecos. Você não pode passar por aqui. A vila é deserta próxima pertence a nós. É só batalhar com elas e destruir elas. Não precisa sair do caminho. Mas né. Uma nabinha educada não vai fazer assim. Vai o Higa. Magatama. Akurei Shichu. Hum. Esse lugar pertence à frente de liberação agora. Passa pra gente. Eu não tenho uma ideia do que você está falando. Aliás, esse lugar não pertence a mim. Eu vou entrar na área dos personagens favoritos. Meio. 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 Muitos gatos aqui. Força de arco-íris. Akurei Shinchu. Foi. Droga. Um intruso. Bom tempo. Agora é minha chance de escapar. Ah, é só a culpa que ela escapou. Vou te derrotar e perseguir eles. Agora vem batalha comigo. A boneca já pode ir de liberação. Miro. Esses dias esquentou, hein. Vamos aqui em São Paulo. Vamos lá. Pô verão fiagando. Ai ai ai. Você não tem que ficar tão sério. Tá bom. Vai atrás daquela outra garota então. Vixe. Aqui tá. Tá cheio dos carinhos. A pessoa que vai pegar o gato é só eu. Tá cheio dos carinhos. A pessoa que vai pegar o gato é só eu. Pra que terra é bom? Não. Eu devia ter suspeitado com ela tudo. Eu não era o gato. Não. Não. Não era o gato. Eu fui pego por um humano. Fui gato. Miau. Pode ir cogumelo. Pokebola. Miau. Eita. Uma boneca pulou. Eita. Uma boneca pulou. Uma boneca da team. Tem. Pra ver se eu vou me derrotar ela. Força o adversário a trocar depois de dar dano, acaba batalha escondendo um boneco Esses potes estão voltados É, vamos lá né Mandou a Sunny Sunny go Vamos lá 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 O Percúris da Sorte é um Safe Gourd. Tô muito fã de Safe Gourd. Oi. Você é um problema. Você vai ter que bater aqui comigo. Eu vou ter que bater. Esse mano é tão forte. Recuo temporário. Relaxa aí Miau Miau Consegui um rosário Puxa aí Ah, você é o humano de antes Ah, você é o humano que a senhorita e o cara estavam falando Você realmente derrotou essas fadas Obrigado Certo, senhorita e o cara quer que você segure isso Consegui um mapa Mapa do Gapia vazio Não, não é vazio Espaço Mapa do espaço Esse é o mapa do espaço Se usar, você pode se teletransportar para lugares Que você já foi em um instante Essa ferramenta devia ser um Que item Então não se esqueça Isso é o que o Yukari disse Sério? Você quer que agora desça para a Yukari? Eu tenho algumas coisas que eu tenho que terminar Então eu vou estar dentro Olha só Nem quis batalhar com a gente Mas acho que se eu falar agora ela vai querer Miau Ou não Tinha amorzinho Vila dos gatinhos E agora eu tenho o Oki item Olha que gigante esse mapa Posso ir para qualquer um desses lugares vermelhos Que Ainda não fui Eu já fui É E agora que eu fico meio perdido Eba Mas já explorei bastante de Gensok Comecei aqui no templo Hakurei Aí rota 1 A cidade dos humanos Vai descer aqui Aí depois vim aqui E aqui E aí depois É Aqui na mansão Aqui E aqui Aqui Uma bela volta Agora para onde eu vou Vamos para o tempo Ráporei Ok Ah bem vindo Infelizmente a Moça do tempo saiu A Airemo Não deixou o tempo de novo sem aviso Senão acho que ela devia Valorizar o trabalho dela mais Tomando conta do tempo Então Não tinha escolha Realmente não posso fazer nada Além de relaxar Tá vazio Agora o BD cegueira Hum Zzzz O grande Onis Tá dormindo E bloqueando a passagem Pensa muito Snorlax Acho que ela não devia ser tão gigante Assim De ver Ah tem um tartaruga Ok Wave Paralto Agora está dormindo 1 2 Beleza 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 Outro arinho. Agora que eu tenho o surf, eu posso me divertir no mundo. Faz tempinho que eu não passo na rotunda. Ah, agora eu posso quebrar aqui. Ah, o que um jovenzinho como você está fazendo com tanta pressa? Chega com esse velho por um pouco. Só quero fazer um joguinho. Vem jogar um dominó comigo. Isso não é um dominó. Mas isso é dominó sim. É o dominó dos tempos modernos. As batalhas pocahó. É o teu, velho. É o teu, velho. Não, vamos correr. Decidi que vamos brincar de um jogo. Tem batalhas pokémon. Pode com a mão. Hora de trocar. A pessoa que eu coloco na frente. A minha aqui. Ah, eu não parei de brincar. Então eu acho que eu vou para o templo Kakurei. Foi Giro, giro, giro Ficou um bom trabalho É muito forte esse gol Quando dá os 4 ou 5 hits Boa pro microfone, não cai de novo As olhos tão girando, girando Bom, hein Turo, puto Agora eu tô domicil Ainda que você come do fora é o melhor Ah, para si Primeira vez que vemos uma para si Ótimo Ela já tem resistência ao golpe E das cor efetivo na minha coluna Clássico da literatura Deixa eu te morder um pouco Por favor Tô cantando com as minhas bonecas Na frente é a capital antiga onde os Onis vivem Vai ser perigoso se você for só meio descendo Então deixa eu te testar Droga Entraradoura de gelo Se você é tão forte assim, acho que você vai estar tudo bem Então me cuidado agora Caverna para o subsolo Eu acho que é o lugar que as fadinhas me deram dica Esse acidente das bonecas foi bem barulhento Mas tá tudo bem pra mim Eita, quem golpei ele Muito mal foi isso Lê, lê, lê Lê, lê Fazer muito barulho ele é tão divertido Nossa pressa, vamos brincar Bomba das sombras Bomba das sombras Bomba das sombras Importante descansar depois de brincar, sabia? Olha uma força de salvagem Olha uma força de salvagem Yugi Não faz piadas com Yugi Mas ela é uma criatura que é tipo um Oni Excelente, Yugi Ah não Oh Vai me quebrar Socorro Oh Piada fácil demais Dinheiro, corpo, comida Dinheiro, corpo, comida Olha umaqui Nunca vou parar de querer E tem um item ali Por que você está nesse lugar? É perigoso, sabia? Por que não vai pra casa? Eu não Ah, uma coixe Coixe que atualmente É um dos personagens mais populares Já está no top 5 Olha a cara dela Está meio doidinha Por que você não tem como perceber muito? Para quem não conhece Mas imagina que ela fica com essa cara Bastante Sacarada Os olhos vidrados E acontecer com você não é meu problema Quero itens E itens Moeda de ouro Isso é bom para vender Agora já está aparecendo Umas Conecas Transformadas Ah, um humano Não sei por que você está aqui Mas vamos batalhar Eita Jesus E tem uma Suica gigante Parafuso Ah, um humano Não sei por que você está aqui Você está aqui Tchau, tchau. 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 TM17. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Outras minhas... He he he, encontrei alguém... Mima. A Mima é tipo do primeiro Touhou. Aí tem sempre uma piada que eu vejo da galera. Que tipo... Alguns personagens dos Touhou mais antigos eles voltaram a aparecer. Teve do 1 até o... 5? Era... Eu vou pro PC 98, tipo... PC super velho, um assim. E aí depois... Do 6 em diante que começou a sair pro Windows. E aí meio que teve um reboot ano 6, que é o da mansão Scarlet Devil. E alguns personagens começaram a reaparecer conforme o tempo. Menos... A Mima. Por algum motivo... Ela não... O autor não quer botar ela de novo. He he he, o descuidado fui eu. Ah, esse item que eu tava de olho. Lembrava desse item. Ah, quando eu vou pegar esse item? Quando eu vou pegar esse item? Quando eu vou pegar esse item? É saída, né? E... Eu vou pegar esse item. Botaram uns fogos aí. Não faço a menor ideia do que aquilo. Antes de algum jogo de futebol. Aquela não importa não. Fufufu, você está perdido, criança. Se eu vencer, eu vou ser seu guia aqui, ok? Fui. 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 Feio... Fui. 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 Tapa. Fui. Fui. Ah, então você não está perdido, para vir para um lugar onde os oníssem vive é meio que estranho de você. Minhas habilidades com papel e bonecas, ninguém se iguala. Estou vendo uma matchup favorável aqui. Ah, e ela não foi recuperada do PP ainda. Eu falo emquio. Eu falo emquio. Eu falo emquio. Vamos dar um golpe novo que eu coloquei lá. O que é que eu coloque? Oh, o Korok aprendeu uma nova habilidade. Ai, isso inesperadamente não foi bem. Graça de mano, recupera metade da água preta, isso não combina muito com aquela poder. Se fosse mais tanque, talvez. Fora, fora. Ele que foi mandado para fora. Nunca posso ver a luz de novo. Nosal, desgraça. Já deu. Batalha selvagem. Você é um visitante da superfície? Bom, por que você não batalha comigo? Bom, eu estou meio overlevel. Mas eu quero ver que eu ainda vou errar mais frequente. O jogo não é tão tranquilo. O jogo não é tão tranquilo. O jogo não é tão tranquilo. Ele estava envenenando. Não me envenenou. Droga... Não me envenenou, mas tirou minha golet. Bom, pelo menos foi a mais forte Não me dá uma medicina pela veneno Eu vou me reflixar um pouco de ajuda Eu passei a bilge, prova Vamo lá chuvinha de pedras, de predas. Maneiro, maneiro, curti. Não, precisa atacar antes. Derrotei a Yamami. O que parece estar bem feliz recentemente, é por causa de um festival, isso é ótimo. Ih, bá, é o final da caverna, finalmente. MC D3. Flash Bullet, confunde em mim. Tem que ver que tem mais um inimigo. E... Me curou. O que você está procurando aqui? Você está com inveja de outros treinadores de boneca, não está? Você quer saber como ganha a batalha, certo? Você não está muito longe. Inveja é um grande motivador. Você é muito transparente com seus sentimentos. Eu te invejo, então eu vou esmagar o seu coração. Inveja é do submundo, claro sim. E aí... Você... Deu para perceber, o tema dela é tipo, inveja. A música tema dela é tipo, olhos verdes de inveja. Não, não é? Espero que a Kokoro resolvi sozinha esse problema da família aqui, né? Se não... Mudou minha bicha... Dark... Fazer golpe de luz... Ha ha... E eu mudei a ability dela? Estou com inveja de como você pode levar as coisas tão a sério... Humanos tão... Gananciosos tão tolos tão fascinante... Ah... Amordiçoa essa inveja... Menina, ficar com tanta... Inveja assim faz mal... Eba... Antiga cidade do inferno... Bem-vindo à antiga capital... Brilhante e ainda escura... Quieta e ainda alta... Não tem outro lugar que... Que seja mais... Póximo... Do que esse... Chegamos no inferno... Eba... 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 Mas acho que não tem nada... Mas acho que não tem nada... Procurar... Essa aqui... Tem umas TMs aqui... Tem umas TMs aqui... A superfície é um bom lugar... Tem várias coisas pra tomar conta aqui embaixo... Pra ver sozinha... Já ouviu falar da Yamami... Ela é bem popular aqui embaixo... Rale com ela se você encontrar... Já derrotei ela... Mas ela tem bastante sede de sangue... Então ela vai te desafiar pra uma batalha... Tarde demais... Por esse aviso amigo... Pode ver que batalhas de bonecas... Acontece até no subsolo... Bem... As pessoas estão batalhando com cópias delas mesmas... Em forma de boneca... Os acidentes estavam acontecendo... As pessoas voltaram... Vieram e voltaram entre os subsolos da superfície... As 900 pessoas estão indo pra tal lugar... Incluindo você... As pessoas que estão indo são bem estranhas... Aparentemente tem um torneio de bonecas... Se você quer entrar... O que você vai fazer nele? Opa... Torneio? Você é uma pessoa bem curiosa pra vir aqui... Veja o fogo nos seus olhos... Eu gosto disso... Vamos beber sake juntos... Mas moço... Sou de menor... Não mentira... Eu não sei se é de menor... Ah... Você está interessado no torneio? Torneio dos melhores no subsolo... Vai decidir o... O melhor treinador de... É... De bonecas... De toda a subsola? É claro... Temos um prêmio para o campeão... Estamos aceitando... Participantes não oficiais também... E aí... Quero entrar? Agora não... Você... Vai precisar entrar no torneio primeiro... Vai precisar entrar no torneio primeiro... E você está aqui em... Em corpo? Que avançado... Eu gosto disso... Eu... Nem morri... Eu vim com o meu corpo inteiro... Parece uma... Gênia... Que sempre tem pontos... É... Muito bom sobre ela... Mas a inveja dela... Previne que ela seja honesta sobre eles... Mas... Zero da inveja... Ela parece estar... Gostando... É impressionante como ninguém em Sokyo... Tem incidentes... Tanto em cima... Quanto no subsolo... Não é tipo um grande festival... Por que todos esses espíritas estão na minha casa? Desculpa... Mas é minha casa... Então não é seu problema... Pelo menos eles não são do mal... E eu só furtando os itens... É... Por isso que eu sou uma pessoa honesta... Eu bebi demais hoje... Mas pode se ajudar aqui... Se tiver uma festa ou algo... Eu só tenho que beber mais... É... Parece que... Não temos outra opção... Além de ir para o torneio... Deixa eu salvar... Fazer um tempinho que eu não salvo... Vamos entrar no torneio... Raro para o subsolo... O próximo desafiante... É um humano... Que tipo de truques... Estão nas mangas... Do desafiante... Que tipo de truques... Estão nas mangas... Do desafiante... Ah... Ele sabe que eu tenho mais do que três bonecas... Já é suficiente para derrotá-lo... Todo mundo... Para... E... É... 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 O do nasa O nasa garotas de Das músicas Do tipo som Eu já visto vento Vem de som Faz sentido o som É tipo vento Não vou admitir Derrota Você pode ter me derrotado Mas você ainda tem um longo caminho Você vai perder Vai ser da mais tarde Não tô nada, tô um timão aqui Que treinadora Treinadora bonitinha Mas eu não vou deixar você ganhar Queira kill na mão dela Estranho Olha o de laplace Olha o de laplace O DONG O DONG Aí está o DONG Abraços para a Irina De irabiribe Fiz certeza que teve alguma inspiração de irabiribe Com o DONG Cabelo roxo Orelinha de coelho Cabelo comprido Sei lá Sei lá É mais um jogo que é parecidíssimo Quanto no aspecto De bullet hell Ataque Kagerou Ataque Kagerou Ataque Kagerou Primeira perda Não, nem reparei se elas estão me curando entre as partidas Não, nem reparei Fiz um mixinho Elelele Derrotei Turut Ah, eu perdi Boa sorte na próxima partida Vai ser um desafiante bom Ah, Mima Olha só Estou lutando contra o humano Faz tanto tempo que eu não luto contra o humano Você é o humano forte que Não é reino? Ouvi dizer que você está Se entrosando no acidente das bonecas Deixa eu ver o que você pegou Eita Espírito Eterno do Mal Mima Eita Tema legal Troca de tubarão Ah, eles estão me curando sim Ela pegou o meu item Tema Tema Vou botar Levo das Trevas Tema Não é Tema 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 Eita Tema Tema não tirou muito, mas deixou com medo a gente ganhava na base do medo ah não, é Arimo ai meu deus é Arimo que fica se curando socorro vou usar um golpe de vento não não foi uma boa ideia golpe do lutador talvez ah, usou a flecha de esmagar o mal minha cocorro cocorro não é do mal vou usar agora esse golpe já que o clima foi embora é noite é uma criança foi esplanando aqui o botão e aí e aí e aí E aí E aí. Já dá um critico, né? E aí E aí E aí E aí E aí Enquanto não acaba o DEL, o meu tá acabando já. Não é possível isso, não é possível. E o medo não, não serve para nada. Esse é o que chamam de plot armor do protagonista. Acabou os mails. Tem acabadas dela. Tem acabadas dela. Tem acabadas dela. Tem acabadas dela. Ela trocou. Trocou só para deixar morrer. Mas aí a outra vai morrer. Isso é coisa de ar de Pokémon, hein? Eba! Todo mundo pegando XP pra caramba. Ah, eu acho que não fui sério o suficiente. Eu achava que eu podia vencer. Você quer resolver o incidente das bonecas? Eu acho que é muito divertido para acabar tão cedo. Vou te dar uma pista para o incidente. Como spoiler de guerra. Não insista muito em uma coisa só. Prentemente bonecas tem mais do que um monte de energia. Você está intrigado? Bem intrigante, não é? Mas eu não vou estragar muito a surpresa. A festa acabou. Eu vou voltar para onde eu devia estar. Agora. Eu vou falar de Rei Madem. Isso é tipo meia casa. Nós podemos nos ver de novo em uma hora. Mal posso esperar. Ganhei o torneio. Parabéns! Isso foi da hora. Apresentamos este livro de uma como prêmio de campeão. Caso do incidente no vídeo 5. Continue lutando campeão. Tons extremais aqui são... É! Famosos até na superfície. Você é uma das pessoas que vive lá. Uma das pessoas que vivem lá. É um refrescante! Mas aquela cena Feita com insetos Foi muito bem feito Mas ainda parece que algo está faltando Sempre tome saque depois de trabalhar Ninguém vive na capital antiga sem essa regra Não lembro, estava fechado aqui para cima Nossa, eu não vi Estou bem capaz de não ter visto E aí Agora estou com bastante revive Não vai ter muitos problemas, eu espero Essa capital que foi esquecida há muito tempo atrás Mas eu não ligo sobre isso, eu vou estar rindo até o final Vem a se divertir Ah, não escute por esses caras que ficam para baixo Quando você tomar um pouco de saque, todo mundo é igual É, você escuta ela E a esposa está andando bem com as borracas de batalha O que você acha que eu estou bebendo? Saque é bom, quer um pouco? Mesmo como estranho, diferentes peças Vai virar um amigo se você beber um pouco Aquele cara é tão engraçado, ele está contando uma história que várias pessoas se juntaram para ouvir Quero tomar uma bebida E não no baro das galera Você já ouviu falar? Um torneio de batalhas de bonecas está acontecendo Já ganhei esse torneio O que é isso? O garçom! Ah, droga Não posso nem beber Encher a cara PM41 A residência dos Comages é lá na frente, além da ponte Eles podem ser meio assustadores para vocês humanos, mas eles são boas pessoas Não se assuste e seja educado Então... Só quero ver a entrada bonitinha Mas... Continuar... O próximo episódio A próxima parte da stream Para aqui por hoje Continuaremos avançando Por dentro da... O subsolo E tentar resolver o mistério das bonecas E tentar resolver o mistério das bonecas Deixa só... Os comentários aí Do que você está achando Então... Ou da stream Também E é isso aí Até a próxima Talvez na... Não vou fazer promessas Eu sempre... Sempre falo Ah, vou fazer stream na quinta Mas aí eu não faço na quinta Porque... Por de... X motivo Então... Só dar um follow no Twitch E aí você pode ver quando vai ter stream de novo Se você estiver online no Twitch E é isso aí Tchau 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 Tchau